O Governo está a finalizar a elaboração da oferta tarifária e das listas de compromissos para o comércio de serviços, devido à entrada em vigor do acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental Africano, agendado para 1 de janeiro de 2021. O Conselho de Ministros da ZCLA, do qual Angola é parte integrante, reuniu-se na sexta-feira para analisar os trabalhos desenvolvidos pelos países-membros signatários, além de orientar as negociações que viabilizam o início das trocas comerciais para o primeiro mês do próximo ano. 45 anos depois, Angola volta a produzir ouro com a instalação de uma mina em Chipindo, na província da Uila, com uma capacidade de produção média de 4,5 kg mensal de concentrado de ouro. Segundo uma nota do setor mineiro, a produção atinge aproximadamente 4 kg de ouro após refinação inicial. A unidade, que funciona há quase dois anos, emprega atualmente 55 trabalhadores. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações situantes nos 649,375 para o dólar e nos 770,061 para o euro. As cotações do petróleo fecharam em alta na sexta-feira, com as notícias sobre as vacinas para a Covid-19, desenvolvidas pela Pfizer, BioNTech e pela Moderna, apesar da pressão da segunda vaga da pandemia. O Brent subiu 1,72% para US$ 45 por barril e o WTI avançou 0,98% para US$ 42,2. O otimismo no mercado petrolífero continua também a ser impulsionado pela perspectiva de que a OPEP+, adie no final do mês a entrada de mais crudo no mercado. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos US$ 599,5, enquanto que o açúcar apresentou uma descida de menos 0,46% para se fixar nos US$ 15,2. As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo na sexta-feira, com o anúncio de que o governo dos Estados Unidos da América não vai prolongar os programas de financiamento de emergência do Banco Central, que terminam este ano. O índice Dow Jones cedeu 0,75% para 29.263,48 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.